Música Meninas, tudo bom com vocês? Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um look gringo que eu me inspirei pra fazer E eu tô usando uma bolsinha que eu recebi da loja Basarela Que o site deles vai estar linkado aqui abaixo pra vocês estarem conferindo Porque lá não tem só bolsa, tem roupas, sapatos, acessórios, maquiagem Então assim, você se monta lá, né? Fica linda com os acessórios de lá, roupas, sapatos, enfim E lá não tem só essa bolsinha pequena, gente Lá também tem bolsas maiores pra todos os gostos Então assim, entrem lá que vocês vão conferir mais coisas legais E essa bolsinha preta eu gostei muito dela Porque ela é muito corinha, dá pra mim usar com vários looks diferentes Brincar bastante com os looks usando ela Então, loja Basarela, muito obrigada pela parceria Gostei bastante E meninas, continuem assistindo pra vocês se inspirarem aí nesse look E arrasar com o crush Beijinhos Tog my heart on my sleeve for decoration E mistaking my love I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me something that I never had Hands to myself Can't keep my hands to myself Hands to myself We don't gotta go to whack Let your body do the whack Work Can't keep my hands to myself No matter how hard I'm trying to I don't like your girlfriends No way, no way I think you need a new one Oh, oh, oh It's magic You know Never believe it's not so It's magic You know Never believe Opa Opa S Gare Opa 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 Obrigado.